Júlio Paim, CEO da Unimed Ribeirão Preto, num dia muito especial. Um dia das crianças, dia da Nossa Senhora Aparecida, e mais uma vez a Unimed se importando com a comunidade ribeirão-pretana e agora quem vai cuidar do raia numa parceria público-privada é a Unimed. Júlio, que dia especial, prazer em revê-lo. Especialíssimo, Rocha, prazer é todo nosso receber e falar com você. Realmente o dia de hoje, dia das crianças, de Nossa Senhora e do engenheiro agrônomo. É isso. É, eu fiz uma profissão também. Estamos felizes com a parceria, né? Entramos há pouco mais de uma semana com a zeladoria do parque. Já fizemos benfeitorias nos parquinhos, nas áreas que estavam mais carentes. E tudo a ver com o nosso DNA, né? Tem que cuidar, promover a saúde, promover o bem-estar, né? Então, estamos muito contentes por poder oferecer pra população da região um espaço conservado como esse, em parceria com a Prefeitura Municipal. É, e mais uma vez eu vejo Unimed se preocupando muito com a sua comunidade, né? Não é a primeira vez, não é o primeiro evento, não é o primeiro projeto, porque a prevenção ainda continua sendo a melhor maneira, né, Júlio? A prevenção e um outro valor muito vivo no cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, né? Não existe cooperativismo se não houver engajamento de pessoas, né? E cuidar, ajudar a cuidar dos espaços públicos é também uma forma de valorizar, né, o entorno e promover a integração da sociedade com a iniciativa privada, com o poder público. É algo muito importante. O prefeito estava emocionado falando desse projeto, a importância é pra ele também, né? Uma parceria como essa, qualquer prefeito fica muito feliz. Sem dúvida, né? E ele elogiou muito a Unimed. É isso. Nós temos um diálogo muito direto, muito sadio, né, com as autoridades todas, incluindo a Prefeitura, né? E, nesse sentido, o programa, a lei, né, que leva o nome de Verde Cidade, é a lei que permite esse tipo de parceria privada, né? Com total transparência e, como deve ser mesmo, né, sociedade, governo e a comunidade empresarial engajadas em prol da promoção, né, de coisas boas. Estamos entre as 20 melhores Unimeds do país. Conta um pouco sobre isso. Sim, nós fomos avaliados agora, recentemente, pela Great Place to Work, que é uma consultoria global, né, que verifica a qualidade de vida e o bom ambiente empresarial para as pessoas trabalharem. São um motivo, assim, de muito orgulho para nós, resultado de muito trabalho, ficar entre as 20 maiores empresas, melhores empresas, dentre as grandes empresas, para se trabalhar, né? Também é um sinônimo de cuidado, né? Cuidar de quem cuida, que é um dos nossos lemas. Cuidar do nosso médico, cuidar do nosso enfermeiro, do nosso profissional de saúde, de modo geral, para que ele possa também entregar o seu melhor em prol da população. Quero te parabenizar também pelo projeto da Semana do Idoso, que foi muito legal. E foi na semana passada, até o dia 7. Parabéns também, foi um projeto muito enriquecedor. Sim, atividades de entretenimento e físicas também, né, compatíveis com o público da terceira idade. E nós temos uma unidade agora, na 9 de julho, número 222, né, que retornou à sua origem, né, que ali sempre foi o nosso espaço de viver bem, né, que cedeu espaço transitoriamente para outras atividades no período da pandemia, mas que agora voltou com força total num programa denominado Idoso Bem Cuidado, né, com uma série de atenções específicas e planejadas para esse público tão especial que nós temos, né. Temos que cuidar das nossas crianças e cuidar dos nossos idosos. Que maravilha, que maravilha. Querido, muito obrigado pela sua gente de atenção, pela parceria sempre, e parabéns por tudo que a Unimed vem fazendo para a nossa cidade, Júlio. Obrigado a você, ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Querido, sempre com a Unimed, que agora trabalha pela zeladoria do Parque Raia em Ribeirão Preto. Não se esqueça, a prevenção ainda é a melhor maneira de você cuidar da sua vida. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça.